J.R. Divulga Music, empurrando qualidade. J.R. Divulga Music, empurrando qualidade. J.R. Divulga Music, empurrando qualidade. A potência máxima do seu paredão A melhor qualidade Você só encontra aqui JR Divulga Music JR Divulga Music O DJ tá embaçado Tá na onda do copão Muito coisa e na favela É o famoso fudelão Na tchaca, tchaca é socadão É socadão Na tchaca, tchaca é socadão É socadão Embaçado, muito coisa Te arrasta pro paredão Na tchaca, tchaca é socadão É socadão É socadão JR Divulga Music O DJ tá embaçado Tá na onda do copão